Fala com a gente, qual é a sua Nath? E a sua Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos na... House of... Ai meu Deus. Nossa, que fracasso. Vamos de novo. Fala com a gente, qual é a sua Nath? E a sua Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos na... House of Beating. Gente, a fila tá enorme pra entrar. Mas a gente vai entrar na fila. A gente vai entrar, porque né... É isso. Bora. Ai meu Deus, eu tô animadinho. Hoje é dia do aniversário do T3. Hoje é dia do aniversário do T3. Hoje é dia do aniversário do T3. Gente, a gente tentou... Entrar lá na House. Mas... Né Isa? Tem que comprar ingressos. Fracassamos. Fracassamos. Vamos comprar ingressos agora quietinhas então. Onde que é o ingresso? É ali ó. Welcome go boarmy. Welcome go boarmy. Então, não dá pra chegar na House of BTS entrando e tal. Tem que ser... Gente, olha a fila do ticket. Gente, olha a fila do ticket. Eu tô apavorada. Tá, vai gente. Vamos andar. Vamos andar. O moço era até bonitinho. Então, o staff gatinho falou pra gente... O staff bonitinho falou que era pra gente comprar o ingresso. Ou seja, não é de graça. BTS capitalistas. Capitalistas. Foi muito caro, eu tô fodida. Poda, irmã. Ai, graças a Deus. Gente, a gente foi tombada. É de graça. É. BTS lendário. Eles não são tão capitalistas. BTS lendário. Olha o ticket, gente. Esse é pra todo mundo? É. Esse aqui vai o meu mais bonito daqui que eu já vi na Coreia. Deus me abençoa. A gente que lute, né amiga? A gente que lute, né amiga? Olha, vamos ali. Estafa... Nossa Senhora. É. Oi, queridos. Oi, gente. Então, voltamos aqui. Oito horas, né? Quase oito horas. Tem uma fila gigante. E... A gente tá esperando pra poder entrar. Eu acho que é onde esse povo tava. Porque a gente tem que ir. Não sei. Ai, a gente não sabe onde a gente tem que ir. Mas... A gente vai tentar achar a fila pra entrar. Tá um frio. Tá um frio. É lá em cima, gente. Coreia, você prometeu. Coreia tá muito frio. Gente, é lá em cima. Porque a galera tá entrando aqui, tá vendo? Então, vamos. Vamos subir e... A gente chegou, tipo, duas horas da tarde, mas só conseguimos senha pra entrar 8 horas da noite. A gente não sabia que tinha esse baralho. E é isso, galera. E eu tô assim, com a minha cara congelada com essa pele minha que não tem uma melanina e uma proteção. Olha... Pesado, gente. Achamos, gente, um lugar que a gente tem que ficar. Aê! Animados. Uhul! Muito bom! Tá frio. A gente vai ficar animados quando a gente entrar dentro da House do BTS. Porque agora a gente tá só o pop. A gente esperou o dia inteiro. A gente tá só o iglu. Todo mundo no frio. Esperamos o dia inteiro pra poder entrar. Mas vai valer a pena. Deve ser porque a gente não gosta de BTS. Deve ser porque a gente não gosta de BTS. A gente não gosta de BTS. A gente não gosta de BTS. E agora as meninas estão aqui na nossa frente olhando pra gente com uma cara de... Eles estão perguntando que porra é essa. Eu tô apavorada. Que porra é essa que esse povo tá falando. E agora? Onde você é? Coreia. Coreia. Ah, Brasil. É. Diga oi. Diga oi. Qual é o seu nome? Ah, Yuna. Yuna. Como aqui. Yuna. Como aqui. Ela não entendeu. Qual é o seu nome? Suyu. Suyu. Oh, eu ia perguntar lá. Amigos. Oh, vamos entrar. Estamos indo, estamos indo, estamos indo lá. Gente, a gente fez duas amiguinhas. Yuna. E Suyu. Yuna. Diga oi no Brasil. Diga oi no Brasil. Eu quero. Eu quero. E elas deram pra gente, olha... Timin. Timin Cup. Ah! Gente, elas são perfeitas, é sério. Gente, eu tô apaixonada. Elas têm 11 anos, mas eu quero levar elas pra cá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah! Cadê essa coragem no Brasil? Ah! 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 Elas são perfeitas, é sério. Elas deram um chocolatinho pra gente. Elas são perfeitas. Perfeitas. Snacks. Snacks. Perfeitas. Gente, a gente tá quase entrando lá dentro. A gente vai comprar Home Bomb quietinhas. E eu tô com muito frio, eu quero entrar logo. Eu tô feliz de já ter Home Bomb. Vê se vocês conseguem ver, gente. Eu vou deixar... Ah! Olha isso. Ah! Não tá legal. Gente, sério. A gente ganhou mimos. E essa Stark é perfeita. Ela é perfeita. Sério, eu quero casar com ela. Meu Deus. Ela é perfeita, não é? Ela é perfeita. Ela é perfeita, não é? Ela é perfeita, não é? Conte comigo pra tudo. Pra... Meu Deus. Conte comigo pra tudo. Todinha. Não tem dinheiro. Sério, eu te amo. A gente tá entrando... Ó. É oficial. A gente tá entrando na House of BTS. Ah! Eu estou animada, pô! Ai. Ai, meu Deus. Ah! Meu Deus! Tchau, tchau. 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 Gente, eu já chorei que nem uma condenada aqui já. É por causa desses meninos, sabe? Que eu tô aqui hoje. É por causa deles que eu estou na Coreia como os meus melhores amigos do YouTube. Porque eu comecei esse canal. É por causa deles que eu virei K-popper. Por causa deles eu consegui passar pelo pior ano da minha vida. Por causa deles eu tô bem hoje. Cara... Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí. Quintal! Gente, eu tô apavorada. Qual é o seu nome? Eu sou Sally. Gente, eu tô apavorada. A Sally, nossa amiga de Beijing. Ela conseguiu ir no café que tinha negócio pra ouvir. A gente ficou procurando esse negócio de inteiro. E a gente fracassou. A gente é youtuber de cu. E a gente fracassou. Gente, eu nunca vivi isso na minha vida, sabe? Aqui a gente tá com gente do mundo todo. É muito legal isso. Tem gente da Índia, Filipina. Tem outras raças. É muito louco isso. É único. É incrível. Isso por um motivo só. Exatamente. Isso é muito maneiro. É maravilhoso. É tipo assim, o melhor dia da minha vida. Juro por Deus. Eu achei que nada pudesse bater o dia que eu vi o BTS ao vivo, mas hoje tá sendo tão especial quanto. Porque também tá todo mundo aqui pelo mesmo motivo. É a mesma energia de show. É aquela alegria, é aquele amor, é aquela amizade. A Armin é um estilo de vida, né? K-pop é um estilo de vida, então... Gente, o problema... O único problema é que as coisas aqui são perfeitas, olha. Ame! 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 Se inscreva no canal. 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 Beijo. Tchau, tchau.